Pra quem já viu, não passa de um imbecil Não tem ninguém com quem esteja de bem Não te peço consideração, ou você tem ou não Antes havia mais gente ao redor, hoje é cada vez mais só E toda paciência um dia chega ao fim Inevitavelmente isso termina assim Oh, na cara reta o que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Achou por bem acabar com o dia de alguém Então, sendo assim, tinha de escolher justo a mim Conta o que eu não tenho, diz o que eu não posso O que é meu é meu, o que é seu é nosso Qualquer infeliz tem mais o que fazer Só você não parece ter E eu não tenho nada mais a lhe dizer O papo com você agora tem que ser Oh, na cara reta o que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Oh, na cara reta o nariz Oh, na cara reta o que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara Oh, na cara reta o nariz Oh, na cara reta o nariz Oh, na cara reta o nariz